Música Hoje em dia para viver sem WhatsApp está complicado, né? Eu trabalho no transporte e para ficar se comunicando, tudo, para saber. O WhatsApp é praticamente, está no sangue já, né? Já acostumamos com o WhatsApp e, francamente, a gente pensar em ficar sem o WhatsApp agora, também já nem tem como mais imaginar isso. Para onde eu vou, eu tenho que estar com ele, porque eu acendo muitas clientes por ele. Aí quando fica fora do ar, perde muitas clientes. É muito bom você ver as notícias, conversar com os amigos, na idade da gente, para não ficar só, é bater papo com os amigos. Eu uso para tudo, faculdade, em casa, trabalho, em todos os lugares. Você já deve ter entendido do que vamos falar hoje, é sobre o aplicativo WhatsApp. No Brasil e no mundo, ele se tornou parte integrante da comunicação entre as pessoas. E aí, pessoal, vocês já estão por aí? Eu só estou fazendo uma brincadeira só para mostrar como é complicado usar o celular e, ao mesmo tempo, trabalhar. O repórter Justiça agora veio até um canteiro de obras, para mostrar para você que aqui foram adotadas regras para o uso do WhatsApp. Aqui o trabalho é pesado e perigoso. Os operários não podem ficar desatentos. E como conciliar as funções e o celular? A alternativa adotada aqui foi criar pontos onde os trabalhadores podem atender ligações e trocar mensagens. Em toda a obra, a construção de um prédio com apartamentos e lojas são seis espaços como este. Na época da escavação, já tinha pessoal trabalhador ali tocando o telefone dentro do buraco. Então, a gente viu que esse seria um risco, além de um risco iminente, a questão da produtividade e segurança era fundamental. Então, nós já implantamos essa questão aí do controle, dos pontos de controle, pontos de apoio para poder se usar o aparelho celular, restringindo, tentando criar barreiras para restringir um pouco o uso, para minorar a questão do risco com relação à segurança e, principalmente, não principalmente, mas também com relação à produtividade. E o que mudou com a implantação da novidade? O engenheiro responsável pela obra explica. Melhorou que os intervalos de uso desse ficou bem mais concentrado antes do horário de trabalho, durante o período de refeição e depois do horário de trabalho. Os próprios trabalhadores passaram a ter consciência. Eu desligo meu celular, porque a nossa profissão aqui não permite. Aí tem o... e nós somos a correria, que é a produção, entendeu? De jeito nenhum. Zap, zap, só às vezes na hora do almoço, entendeu? E não pode, não. A obra não pode fazer isso. Zap, zap, atrapalha o trabalho? Atrapalha. Bem diferente do que esses operários já viram em outras obras. Os caras batiam o teste nas colunas aí. Cara, o zap, zap atrapalha tudo, né? É, eu via muita gente se envolvendo assim em... em atizar, atendendo o celular, e muitas vezes não... não era o suficiente para o serviço, entendeu? Mas foi longo o caminho até todos entenderem a importância da mudança. Uma das ferramentas foi levar a informação no grito mesmo. Vão para o meu ponto de encontro para poder atender o celular. E depois fiscalizar quem desrespeitar as orientações. Qualquer vacilo vai parar nas anotações da prancheta do técnico de segurança do trabalho. A gente está trabalhando com a questão orientativa, não punitiva. Então, assim, nós temos uma lista de... o nosso técnico de sustentabilidade e segurança, ele tem uma planilha, que ele anda com ela na prancheta, que qualquer ponto de negativo ele aponta. E os que comandam a obra também seguem as mesmas regras. Tem que dar exemplo, né? Senão os trabalhadores acabam fazendo a mesma situação que eu vou mostrar para eles. Então eu já vi um direcionado para o ponto, para eles não fazerem a mesma coisa. E é perigoso, porque tira a atenção da pessoa. Às vezes você está trabalhando, tem um buraco, uma madeira no meio, e a pessoa acaba pisando numa tábua, tropeçando ou batendo o pé num buraco. Estou sendo muito perigoso. O repórter Justiça também conversou sobre essas medidas com a especialista em recursos humanos, Márcia Paiva. Para ela, código de conduta, como utilizado pela construtora, é uma boa alternativa para regular o uso do WhatsApp. O manual de conduta funciona muito bem. Inicialmente ele gera um impacto negativo dos funcionários, né? De, nossa, que absurdo, como assim vão proibir? Mas passando um tempo ele começa a gerar esse bom senso, né? Das pessoas entenderem que naquele horário de trabalho, se a empresa escreveu que não é permitida a utilização, não só de WhatsApp, mas de redes sociais para fins particulares, isso começa a existir uma conscientização, né? E quando a empresa coloca um termo de conduta, ela existe punições. Então, se eu estou no meu ambiente de trabalho e eu utilizo o meu WhatsApp, enquanto no documento está falando que eu não posso, eu tenho algum tipo de punição. A profissional lembra ainda que muitas empresas usam o aplicativo como ferramenta de trabalho. Nós trabalhamos, por exemplo, com ações de vendas, né? Onde a gente tem que apresentar para o cliente a postura do promotor na rua, a abordagem, resultado online. Então, isso é legal. Porque se eu não tiver uma ferramenta dessa, isso vai atrasar muito a entrega do resultado, tirar a mostragem mesmo do que está acontecendo na rua, nesse momento, enquanto essas pessoas estão separadas. Então, para a área de vendas, por exemplo, é ótimo quando é bem utilizado. E as mensagens fora do horário de trabalho? No mesmo termo de conduta que eu faço, limitando ou liberando a utilização desse aplicativo, eu posso também incluir essa situação. Exemplo, se você recebe uma mensagem fora do seu horário de trabalho, a sua obrigação é respondê-la imediatamente quando você entra no seu trabalho. Então, você não precisa, 10 horas da noite, responder ao seu gestor. Sobre o tema, também conversamos com o advogado Estevam Gandhi, especialista em direito trabalhista. Segundo ele, o uso indevido do aplicativo pode gerar uma demissão por justa causa. Depende da gravidade da situação. É claro que se uma empresa estabelecer, por meio de norma interna, dando ciência a todos os trabalhadores à proibição, e o trabalhador descumprir, ele vai ser advertido, ele vai, de repente, tomar uma suspensão, e numa situação extrema, ele vai ser dispensado por justa causa. A dispensa por justa causa, praticamente, não vai ser vista logo de cara, logo de imediato. Claro que tem situações excepcionais. O advogado também falou como fica a situação se o WhatsApp é usado como ferramenta de trabalho e são enviadas mensagens fora do horário do expediente. O ideal é que a mensagem não seja enviada. Que as mensagens sejam enviadas somente no horário do expediente. E aí também é bom ressaltar que o empregador não vai poder se valer de alguma desculpa, de alguma justificativa, dizendo você estava utilizando o WhatsApp com outra pessoa, sendo que, na verdade, só poderia utilizar aqui. O empregador provavelmente não vai ter como provar esse fato. Principalmente por ele dar a carta branca para a utilização do WhatsApp, do grupo, junto à própria instituição, junto à própria empresa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto